Salve família palmeirense, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Joguei no Palmeiras 373 jogos e fiz 95 gols. Nossa singela homenagem ao grande Jorge Antônio Putinati, mais conhecido como Jorginho. Revelado pelo Marília em 1979, chegou no mesmo ano e logo se destacou como um jogador de boa técnica e identificado com a torcida. Suas cobranças de escanteios eram mortais e quase sempre resultavam em gols. Ele mesmo fala sobre isso em uma entrevista ao canal TV Palmeiras. Do lado esquerdo, bati aí eu, e do lado direito bati o Baroninho, então com as pernas contra o contrário. Aí logo no outro ano seguinte o Baroninho saiu. Aí eu falei, ah, eu vou começar a treinar. Aí comecei, porque tudo é treino, né? Eu acho que você batendo falta, escanteio, a gente treinando, e eu comecei a bater com a esquerda, com a esquerda, com a esquerda. Então a torcida já sentia. Então todo escanteio que saía aqui no Parque Antártico, a torcida já gritava, é gol, é gol, é gol, é gol. E muitos desses escanteios acontecia o gol. Então, tanto do lado direito como do lado esquerdo, quando a coisa estava difícil, os caras falavam, vamos ganhar escanteio, vamos ganhar escanteio, que dentro de casa é fatal. Ficou famoso também por estampar uma das capas da revista Placar com um porquinho nas mãos, praticamente selando a adoção do mascote pela torcida palmeirense. Vamos agora ver todos os gols disponíveis na internet desse craque chamado Jorginho. Ficou famoso também por estampar uma das capas da revista Placar com um porquinho nas mãos, O que é que você vai ter? O que é que você vai ter? Jorginho, garotinho, sete é o número da canista dele. Bom de bola ao garotão, fuzido pelo miolo, emendou, refendou a sopa na entrada, na boca o detalhe, o detalhe que desce o Napa e Minamata Rastoffer querem saber o nação jogada do Vergão. Palmeiras com Jorginho. Barone, Jorginho... Rosemiro, olha o Palmeiras, Jorginho, está valendo, tocou, é o gol do Palmeiras! Sensacional o gol de Jorginho! Jorginho amplia no Morumbi e São Paulo! Rosemiro lançando, Mendonça penetrou, saiu o goleiro, Mendonça dominou, tocou no meio o Jorginho, é o gol do Palmeiras! Jorginho! Quinto gol do Palmeiras do Morumbi! Depois de uma jogada de muita categoria e tranquilidade, pessoal de Jorge Mendonça! Jogo absolutamente tranquilo para a equipe do Palmeiras, joga como quer, vez por outra o comercial faz um contra-ataque, mas não levou, mas não, continua sem fazer defesa, né? Sem defesa, por enquanto, sem participação, apenas o chute do Carlos Gancho ainda passou, né? Olha o Jorginho aí, olha! Quarto gol do Palmeiras! Como caiu, ele tocou! 4 a 0 para o Palmeiras, Jorginho! César subiu! Olha a do Jorginho aí, César, Jorginho, bom ataque! Jorginho! Primeiro gol! Jorginho! Natalela Conceda, concluindo no canto direito do gol de Mocota! 1 a 0 para o Palmeiras, Jorginho! João, é? Para mim foi do Flamengo, de 4 a 1, porque era garoto, seus 18 anos na primeira vez no Maracanã, o Flamengo, aquele enorme time que ele batia mais de 100 mil pessoas. Jorginho vindo de Marília, primeira vez entrando no Maracanã, com o Palmeiras primeira vez de Maracanã e uns tremeu as perninhas, bambeava um pouquinho Maracanã lotado mais de 100 mil pessoas e jogamos bola mas a gente teve um comando legal porque vamos jogar tranquilo, vamos jogar bola isso aí que é mais gostoso você tem que entrar confiando em você acho que ninguém esperava até nós ficamos também a coisa tá boa pra nós mas o Flamengo, aquele timão veio pra cima, nós marcando segurando, segurando conseguimos fazer um a zero troquei o Jorge Mendonça ou o César que fez o gol comecinho de segundo tempo amigo, eles vieram pra cima empatou um a um, falei Deus me livre, Maracanã vai cair aí vieram com tudo o que eu falo, tranquilidade no jogo a gente tava tranquilo, mas ia lá e fazia o nosso, ia lá e fazia acabou quatro a um, surpreendendo a todos né, e Palmeiras de parabéns nesse ano de 79 pena que nós não levantamos a taça isso aí que é uma, fica marcado tá ali o Jorginho simbora, mesmo dia, mesma rodada Palmeiras e Vitora da Bahia um a um, primeiro Jorginho artilheiro alviverde mas é uma grande diferença do torcido do Palmeiras Jorginho, camisa oito gravados, é Jorginho quando o goleirão foi no lado ticou o braço, apenas facilitou arredondou para o tiro do camisa sete do Palmeiras um a zero no placar uma boa jogada feita pelo jogador César o centroavante deslocado pela direita conseguiu um bom chute o goleiro Pavão colaborou largando a bola e lá estava Jorginho com muita facilidade ele tocou profundo no gol do Vitória um a zero, Verdão a bola vai ao novo, escanteio o mesmo escanteio a bola vai alta Serginho não pega olha a oportunidade gol, gol, gol Jorginho Jorginho a bola depois do escanteio sobrou a Jorginho que mandou ao gol Palmeiras, um Vila Nova, zero Rosemiro Rosemiro bom penetração de Rosemiro bom cruzamento é gol, gol, gol Jorginho aos 13 e 35 agora Palmeiras Palmeiras 3 Jorginho Vila Nova de Goiás zero O ex-ponte pretano Lúcio que voltou para o Mato Grosso recebe do volante Pires que vive em Sorocaba e encosta para Jorginho Putinati que voltou para a sua marinha ele toca com categoria matando Raul Guilherme Plasman tudo igual 1 a 1 no Morumbi essa sociedade motiva a Palmeiras preparado o Jorginho vai autorizar José Assis Alagão valendo Jorginho gol da Palmeiras Jorginho cobrando o pênalti 35 minutos o Palmeiras estava demais Jorginho escapou pela direita cruzou Jorginho que acompanhava o lance bateu de pé direito Palmeiras 3 a 0 Pelo campeonato paulista em Sorocaba o Palmeiras dá mais um tropeço no campeonato empate de 1 a 1 com o São Bento Romeu que estreou hoje no time ganhou do beck e tocou a Jorginho a tabela foi com freitas e na frente você viu Jorginho emendou Palmeiras 1 a 0 Jorginho ganhou dentro da área limpou o lance seria um lindo gol mas o zagueiro Orlando cortou com a mão pênalti Jorginho bateu forte no alto placar final Inter de Limeira 1 Palmeiras 2 Paulo Lino até no corpo e vem Vargas a torcida gosta Carlos vai tentar o chute se aproximou mais agora perdeu a posição de chute bateu Jorginho 1 a 0 Palmeiras 19 minutos segundo tempo de jogo Jorginho depois de uma jogada de Vargas com muita força Carlos que perdeu a posição de chute encontrou Jorginho entrando a virada palmeirense o ponta Jorginho Putinati vivendo na sua Marília hoje cobra falta para Enéas recebe de volta e bate forte golaço do Jorginho que depois foi abraçado pelo Enéas pelo Rocha que também está no céu e companhia 2 a 1 no Morumbi o Palmeiras venceu 3 a 1 no São Paulo Oscar quis aliviar e deu nos pés de Enéas que passou a Jorginho Palmeiras 1 a 0 acompanhe o Fantasma Chegamos agora outra vez ao Campeonato Paulista, 8 de agosto, 2 a 1. Palmeiras e Ponte Preta, 2 a 1 para o Verdão, Jorginho, Reginaldo e Toninho. O gol de Jorginho, bola sobrando para ele conferir. Segura importante para o Palmeiras na temporada de 82, Jorginho. Benazzi, lançamento para Jorginho, penetrou com o Mauro em cima, bateu e é o gol! Jorginho! Mauro ficou meio assistindo o lance. Jorginho encheu o pé. O Verdão descontou no segundo tempo. Rocha começou a jogada. Luizão Pereira tocou de cabeça. E Jorginho aproveitou a bobeada na zaga, tocou na saída de Tonho. Onde está você, Tonho? Dia 26 de setembro de 82, no Palestra Itália. Palmeiras 1, Santo André 2. Grande vitória do Santo André. Nenê cruzou na área. Baltazar limpou o lance e ajeitou para Jorginho fazer o terceiro. Final, Palmeiras 3, comercial do Líderão 3, 0. Cobrança pelo Palmeiras, ele, Jorginho, Nenê, vai lá para a área. O número 6, preste atenção nele. Levantamento é feito. O Nenê passou a bola e gol. Palmeiras, primeiro gol do Parque Antártica. Eu tenho a impressão que ninguém tocou. Foi a bola direta na cobrança de falta do Jorginho, que deu origem ao primeiro gol do Palmeiras. Mas o Nenê teve uma participação, embora não tocando na bola, muito importante. Ele atrapalhou toda a marcação ali daquele buraco onde a bola caiu. 1 a 0 para o Palmeiras. Jorginho na cobrança de falta. Você descreveu muito bem o lance. Nenê fez o corta-luz, a bola fez uma queda, tocou no chão e enganou todo mundo. O empate do Palmeiras foi duvidoso. Repare a posição de Cleo no lançamento de Jorginho. Jogadores do Flamengo pediram o impedimento. Cleo entrou livre e chutou. Raul defendeu, mas Jorginho ficou com a sobra. E o gol vazio diante dele. Flamengo 1, Palmeiras 1. Jorginho comemorou o empate, jogando beijos para a torcida. Até que aos 46 do segundo tempo, o lance que entraria para a história do futebol brasileiro. Escanteio para o Palmeiras e olha onde o Aragão foi se meter. Do lado da trave. A bola viajou a área do Santos e foi parar no pé do Jorginho, que pegou de primeira. O chute iria para fora se não fosse o péssimo posicionamento do árbitro. O Aragão ainda deu um pulinho para tentar sair da trajetória da bola, mas não adiantou. Desviou para dentro do gol. Nascia um espécime único, o juiz artilheiro. Os jogadores do Santos foram para cima dele inconformados. Mas pela regra o árbitro é neutro. O gol foi legal e o clássico terminou empatado. 2 a 2. A Aragão acusou o golpe e resolveu se afastar dos gramados. Ainda muito abalado pelo gol que marcou José de Assis Aragão, esteve na Federação Paulista de Futebol para entregar o relatório da partida. E mais do que isso, pedir o seu afastamento do quadro do departamento de árbitros. A Federação não aceitou, rasgou a carta, nem leu a carta. E disse que eu vou continuar trabalhando novamente, não haveria um problema. Rapidamente refeito do trauma, não demorou para José de Assis Aragão fazer piada com o lance inusitado. Um gol incrível de Jorginho, incrível porque ele estava em total impedimento. O juiz não marcou e Jorginho completou. Palmeiras 2, Taquaitinga 0. Não estava impedido não o senhor Léo Batista. Carlos Henrique, Fausto, Jorginho, boa tabela com o Enéas. Jorginho penetrando, Carlos Henrique vai também. Olha o Palmeiras, Jorginho vai fazer, bateu e a gol! Golaço do Palmeiras! Jorginho, camisa 7, empata o jogo! 46, um pouco além desta marca. O Palmeiras chega ao empate no Morumbi. Jorginho para a festa da torcida do Palmeiras. Mesmo com 10 em campo, Perivaldo foi expulso no comecinho do jogo. O Palmeiras, pé agiu e empatou. Cobrança de falta de Jorginho. Final, Palmeiras 1, São Paulo 1. Portuguesa 0. Palmeiras foi lá. Depois da tabela, Jorginho dribla todo mundo até o goleiro e bate de pé esquerdo. Palmeiras 2, Portuguesa 0. Atenção para a cobrança, Jorginho lá na esquerda. Levantamento feito, bora fechada e o gol! Gol! Gol Olímpico de Jorginho! Empatando ao 27 do primeiro tempo pela cobrança de escanteio. Agora tudo igual. No empate de Jorginho, Palmeiras 1, São Paulo 1. Jorginho não conquistou nenhum título pelo Palmeiras, que lhe rendeu o apelido de pé frio. Ele jogou no Palmeiras, deve ter jogado uns 8 anos no Palmeiras, né? 8 para 9. É, e o Jorginho jogava de ponta direita ou de meia. Naquele tempo tinha meia direita, hoje é atacante só, né? Era um jogador muito habilidoso, tinha muita técnica, né? Mas me falaram, Jorginho, que você era muito pé frio, é verdade? Você tinha fama de pé frio. Não, eu tinha... Foi um comentário que... Quem tem fama, deita na cama. Não, eu ficava tranquilo, sou tranquilo. Porque dentro do Palmeiras, quando eu cheguei lá em 78, o Palmeiras tinha acabado de ser campeão em 76. Aí, dali para frente, perdeu em 79, a final do Brasileiro para o Guarani. Exatamente. Aí, eu entrei na equipe de 79 e não saí mais. Então, o Palmeiras ficou na fila desde 76. E a culpa caiu em você? Aí, então, o culpado era o Jorginho, né? Aí, o Jorginho era pé frio. Então, o Palmeiras, nesse período, trocava todo mundo. Trocava os 20 e poucos jogadores. Só ficava o Jorginho, pé frio. Então, eu não vejo... Era tão pé frio assim, né? É que eu vejo que os diretores, a nossa comissão, traziam peças erradas. Como o Palmeiras hoje, um exemplo. Trouxe 50 jogadores e as peças não se encaixam. Então, nessa época, só o Jorginho que encaixava. O resto, nenhum. No último minuto, a defesa do Goiás bobeou. Reinaldo entrou com raça. Jorginho ficou com a sobra. Driblou o goleiro e marcou um bonito gol. Placar final, Palmeiras 3, Goiás 1. Esse aí é o segundo no Palmeiras que você viu. Jorginho fazendo. Agora o terceiro, dava fácil. Reinaldo fez bela jogada pela esquerda. E da linha de fundo, tocou para Jorginho. E trabou e escolheu o campo. Foi de Luiz Pereira. Na verdade, o gol foi o Olímpico de Jorginho. Reparem que os jogadores vão até comemorar com ele. O segundo também saiu de corner. Jorginho cobrou, Reinaldo conferiu. Mais um de Reinaldo. Jorginho cruzou na medida. 3 a 0, Palmeiras. Jorginho de novo. Passe de Reinaldo. E a categoria de Jorginho na conclusão. 4 a 0. Jorginho estava inspirado nesse jogo. Foram três assistências e três gols dele. Jorginho arriscou de fora da área. Palmeiras, 6 a 0. Jorginho bate o corner. Márcio completa o placar. Palmeiras, 7 e CRB, 0. Mário Sérgio. Olha o Paulo Roberto penetrando lá na esquerda. Boa bola de Mário Sérgio para o Paulo Roberto. E vem bola para a área. No cruzamento. Jorginho. Gol! Lato! Jorginho, camisa 7 no levantamento de Paulo Roberto. Acompanhou com reflexo e convicção. Para de cabeça desviar para a meta da portuguesa. Ampliado o placar no Pacaembu, Jorginho. 17 minutos do segundo tempo. Palmeiras, 2, portuguesa 0. Atenção. Jorginho colocando um golaço. Excelente, perfeita a cobrança de Jorginho. O goleiro Itamar tentava ir para a bola, mas sem chance. 11 minutos e 40 agora. Segundo tempo, Palmeiras, 2. Jorginho, 4, 0 no Pacaembu. Carlos Alberto Borges fez a jogada e deixou na medida para Jorginho aumentar. Palmeiras, 2 a 0. Diogo, preparou o levantamento. Chegando Reinaldo, tentando a cabeçada. Ainda Reinaldo contra ele, Ailton Luiz. O cruzamento agora passou na direita. Olha o gol! Jorginho, desguardecida a meta do 15. Pisele preocupado no cruzamento. Um toque rápido, curto de Jorginho. Aí está, 4 minutos no Pacaembu. Palmeiras, 1, 15 de Piracicaba, 0. 2 do Palmeiras ali na bola. Mário Sérgio lançando para Paulo Roberto. Desviar e gol de Jorginho! Jorginho, um golaço na bola cruzada. A Abelha nem teve tempo de estudar o que ia fazer. No desvio de Jorginho, fulminante para o gol do São Paulo. Empatada a partida no Pacaembu. Palmeiras, 1, São Paulo. O Palmeiras é líder com 3 vitórias. Hoje passou pelo Taquariquiga. Jorginho, de cabeça, fez o primeiro. Segundo gol do Palmeiras, marcado por Jorginho. Batendo daí, ó. E o goleirão ficou plantado no meio do gol. 2 a 0. Já pegou com o efeito. O goleirão ficou plantado e desequilibrado. Pênalti! Marcou o Valquero Pimentel. Pênalti contra o Internacional. Na entrada sobre o centroavante, Palmeiras não quer saber de conversa o árbitro. Expectativa em Pacaembu. Autorizado o partil. Jorginho na bola e o gol. Disputado no dia 16 de março de 1985. Agora, o Palmeiras começa a sua reação. Olha o gol de cabeça do Jorginho. Empatando. Pita, 1 para o São Paulo. Jorginho, 1 para o Alviverde. Forçando o Palmeiras. Mirandinha dividiu essa. Chaves. Mirandinha. Sobrou, bateu o Jorginho. E é do Palmeiras! Jorginho, camisa 10. Empata o jogo no Pacaembu. 38 e 52. Um Palmeiras, 1 para a portuguesa. Jorginho! Maulistão, de 86 agora. Dois gols de bicicleta. Coisa rara. No clássico entre Palmeiras e Santos. Edu Manga. Cadê você, Edu Manga? Ele levantou o Deniz. O lateral tocou de cabeça. Jorginho Putinati. Pedalou bonito. E venceu o ótimo Dom Rodolfo Sérgio Rodrigues. E Rodrigues, o maulo goleiro da terra. 1 a 0, Verdão. Jorginho! E Rodrigues, o maulo goleiro da terra. Está aí do lado direito, cobra Jorginho, 4 a 0 Palmeiras, 37, primeiro tempo de jogo, Jorginho. Bola e profundidade para o Mirandinho, que o Ribamar tocou aí. Gilmar batido também, Cícero desesperado em cima do Miranda, tomou o drible. Atenção, 5 a 0 Palmeiras, Jorginho. Sem sombra de dúvida, foi um dos melhores camisas 7 da história palmeirense. Espero que tenham gostado de ver ou rever toda habilidade, todo o talento do craque Jorginho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo do canal Acervo Palmeirense. Você aí, como eu aqui, somos torcedores do Palmeiras. Eu tive um prejiléreo muito grande, foi jogar o Palmeiras. Ó, isso aí que está no seu coração, já está aqui dentro do meu há muito, muito tempo. Torça, incentiva, com muita alegria, com muito amor. E nunca esqueça, eu parei de jogar, mas meu coração continua verde. Sou palmeirense, não só eu, como toda a minha família. Fica com Deus. O Palmeiras é o rei dos brasileirões. Doze vezes campeão brasileiro. Fica com Deus. Legenda por Sônia Ruberti